Deixa eu pensar nisso um segundo... Nunca! Que isso?! É, é gente, é aquilo que o pessoal fala, né? Em briga de saci, cai na chute é uma voadeira Música Olá, meus amiguinhos, Dudu, que estão falando com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta na nossa série No Gartelfo Bambã 6, meus amiguinhos, sim Mais um Gartelfo Bambã E estamos ainda Vocês se lembram que no primeiro episódio Episódio anterior que a gente fez, eu cheguei aqui E eu não sabia como abrir essa porta, meus amiguinhos Mas, pois bem Eu dei uma voltinha por aqui Procurei, procurei Se tinha que fazer um puzzle, alguma coisa Mas não, só tinha que aqui, ó Tem um cartão, meus amiguinhos Então já vamos abrir aquela porta lá E lembrando, meus amiguinhos, que você pode Deixar seu like agora no começo do vídeo Que assim você ajuda muito o canal E aumenta muito mais a nossa força bem no bobo E não se esqueça também de mandar um vídeo para um amiguinho seu Informando que o Bob Esponja está fazendo série De Gartelfo Bambã Para ver se ele vai ficar com medo também, né? Então vamos lá O que que vai abrir aí? Não! Não, 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 não Sai fora, sai fora, Jester Já, já se for embora Sai, sai Sai Não se preocupe Não se preocupe Eu não vou te fazer mal Já causei danos suficientes Sei que isso não compensa o que eu fiz e a tentativa de deitar abaixo Mas lamento, a sério que sim Acho que deitar abaixo em português de Portugal quer dizer acabar com a gente, né? Não sei o que me deu, simplesmente não consegui conter-me Sempre o mesmo papinho Eu sabia que as consequências Mesmo assim continuei e disse aquela piada estúpida E agora a rainha provavelmente está morta por minha causa É, a culpa é toda sua, Jester Não te culpo se não me perdoares Mas ficarei muito grato se o fizeres Fica a saber que farei o meu melhor para compensar o que fiz Tá bom Está aqui por causa do interruptor para a sala onde está o cetro, certo? Está aqui Mas está dentro daquele cacifo Eu não consigo descobrir o que fazer Eu acho que cacifo quer dizer aqui dentro disso aqui, né? Ou só pode Com licença então, seu Jester É... Tá Aqui tem um fone lá em cima Oxi Peguei o fone Tá, beleza Liguei um E tem que ligar Mais dois É... Pelo visto sim Tá, o Jester Você vai ficar parado aí Ajuda nós Que parece que a gente vai ter que fazer coisa aqui, ó Tem uma sequência Tem poltronas com cores Poltronas, né? Falando português Bem bonito Bem bonito Tá aqui também Eu acho que essa aqui é a última Essa aqui é a última Ah! Beleza Tá, acendeu uma luz ali Tá, peraí Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu Tá, aqui acendeu Eita gente, o que está acontecendo? Por que... Por que tá... Oxi É... Eu não entendi fone nada não aqui, viu? Tá, eu vou deixar assim Eu quero luz Caramba Sinto-me muito mais seguro com as luzes acesas Logo você, Jester Então tá bom Tá, a gente precisa fazer isso Ah! Ele acendeu aqui Então a gente vai precisar acender isso aqui E isso aqui também Nossa! Ai! Só de pensar já estou cansado Esse aqui é o último daqui Para que servem essas luzes coloridas? É, vamos ver, né? Tá, eu lembro que quando a gente tinha passado aqui por cima Tinha umas setinhas Eu acho que a gente vai ter que botar... É... Tá, será que é nesse quadro aí? Bom, é o único lugar que tá... Parece que é pra ser, né? Ah... Eu acho que é aqui, hein? Então vamos lá do outro lado Tá, eu acho que encaixou, né? Beleza E tem o aqui embaixo Aqui ele tá para cá Então tem que botar ele Para a esquerda Nossa Seu cabeçudo, você poderia ajudar a gente E quando a gente tava lá em cima Você poderia entrar aqui embaixo O Jester Isso O que é isso Pegue seus lugares Aqui, tentuntei Entra aqui Eta Eita Gente, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo Entrei, entrei, entrei O que que foi? Temos de esperar que o vídeo que está a passar lá fora Acabe Eita, o que tem lá fora, gente? Não diga uma palavra Não diga uma palavra Psh, meus amiguinhos Olá Alguém está aí? É seu amigo, Bambam Eu preciso da sua ajuda Ele já saiu? Nem pense em abrir essa porta Abre-te Eu não vou mexer, não Abre-te Abre 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 Abra As luzes estão a voltar a acender Acho que o vídeo está a acabar É pior do que eu pensava E foi tudo por minha causa Devemos voltar para o sítio de onde viesse Regresso e vou pensar em algumas piadas Que possam distrair o xerife De me destruir logo à primeira vista É A culpa foi sua O gestor seu feioso Abriu a portinha aqui Ah Beleza Então vai ativar Uma das luzes lá agora Entendi, entendi E pelo barulho Meus amiguinhos Parecia ser Ei, ei, ei Respeita o espaço Oxi Nunca te dei confiança não Seu feioso Tá, enfim Eu estava dizendo que Pela voz que Que veio ali Para tentar abrir a porta Eu acho que era o Bambam do mal, né O Evil Bambam Nossa E vocês viram que tinha luzinha ali Parecia até que tinha ligado A luz Então Acho que dava para a gente tentar abrir a porta Só que talvez a gente, né Não ia dar bom não Ô, tá bom ir para vocês? Tem muitas coragens de vir aqui Binderjigle Eu deveria dar cabo de ti Onde estás? Achava mesmo que eu te deixava E te deixaram entrar aqui? E veja quem é O meu parceiro na luta contra o crime Está a trabalhar com o nosso criminoso Mais procurado nas minhas costas Tive o mal pressentimento Subitido no momento que te vi Queria usar-te como uma isca Para os outros criminosos Mas a rainha insistiu Que te dessemos uma oportunidade De me ter seguido os meus instintos Como sempre eu estava certo Que isso, Sheriff Toadster? É melhor ir embora O nosso destino aqui dentro Não será muito melhor Do que o nosso destino lá fora Com os Downy Wands Não preciso de parceiro Vou encontrar o Little Beak E juntos vamos levar O mundo dos monstros como tu Que isso? Não, eu salvo-te Vamos sair daqui Tá, e vamos para onde? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Olha o Shiger Flea Shiger Flea, ajuda nós Ok, estamos seguros por agora Ao menos isso Ah, são vocês os dois O Doom da destruição Não foste tu que fizesse tudo o que Tudo o que está acontecendo Eu fui Intenciono remediar a situação Todas as pessoas Todas as pessoas A quem interessaria Ver a sua redenção Já devem ter partido Por isso Qual é o objetivo? Como é que conseguem falar? Os alforrecas Não tem cérebro Devemos ir ligar Os outros interruptores Da porta Vamos para o setor De potencialidade a seguir É, tá bom Jester batendo de frente Com o Shiger Flea Tá, faltam mais dois Então Mas meus amigos O que é que é aquilo? O bichão pegou a Bambi linda E levou embora Tá, então a gente foi Para aquele lado de lá Então é bem provável Meus amiguinhos Que a gente tem que ir Para o outro lado agora Para cá tem coisa, né? Já que tem esses postes E vamos sozinhos agora O coisinha lá O Xerife Tonto De ser pegar E sair correndo atrás Por causa da Bambi linda Nossa Tudo bem ele ficar com raiva Do Jester, né? Aí você deve estar perguntando Mas Bob Esponja O nome dele não é Jester É Big Digit Sei lá como é Que é o nome Que eles botaram aí Mas eu estou acostumado Com o nomezinho De quanto não tinha saído Do jogo ainda Eu acho Jester Mas Gente, cadê? Sai, sai, sai Ai! Ai! Acendeu coisa pra cá Ok, o que, o que, o que, o que Sai fora Ah, não Você 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 Nossa, nossa Nossa, eu odeio muito Esse bicho aqui Tá, beleza Chegamos É aqui mesmo Será? Bom, não sei Eu tô indo Abriu, abriu, abriu Ih, gente Tem aí Tem a marcação de X aqui Tem que usar o drone A gente começou aqui Do Storage Bay Depois a gente estava Do Introduction Sector Então a gente atravessou tudo Pra vir o Potentialing Sector O Setor de Potenciabilidade Acho que é Tem mais um ali depois Que é isso, gente Vai lá Temos que voltar juntos Nem pensar As suas piadas São uma porcaria Vai ter uma perna Toda gente vai pensar Que nada dota Andares por aí Sem saltar Temos que voltar A juntar-nos Você fez uma boa observação Deixa eu pensar Nisso um segundo Nunca Que isso É É É, gente É aquilo que o pessoal fala, né Em briga de saci Que nem esses dois aí Cai na chute É uma voadeira Bom Vamos tentar, né Calma Nossa, eu acho legal Que esse jogo Ele Nossa, ele não está Nem aí Para a questão Da Na 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 física, né Que já não é de hoje Que a gente está caindo aí Quando a gente Saiu lá Da casinha Da árvore A gente também já pulou E nada aconteceu E nada aconteceu, né Tá de brincadeira Que o drone não chega lá Vamos aqui Temos uma fita Ah, mas eu não vou voltar lá Só para escutar essa fita, hein Tá, eu posso abrir aqui Eita, gente Saiu do trailer lá Aquele lá Eita Aquele está triste lá Tá É o seguinte, meus amiguinhos Eu acho Que para bater lá A gente vai ter que usar o drone Lá em cima Lá a gente tem aquele X Com licença Eu vou encontrar Uma piada perfeita Posso ter perdido uma perna Mas no final Tudo vai valer pena Só tenho de me certificar De que não perco o outro Mas Tenho de me lembrar Nada de piada Sobre estar preso Numa bolsa de canguru De estar preso Em uma bolsa de canguru É, tá bom Não falo nada Ok, Bambam Você Vem ajudar Fico feliz por saber Que sobrevive a loucura E o que está acontecendo lá fora Já vi casos Escaparem E aconteçam antes Mas nada tão louco Você não é muito falador Por isso Vou presumir que está aqui Por uma razão importante Não riscaria a tua vida Apareceram isso aqui De outra forma Seja o que for Eu vou contigo Tá, peraí Pera, 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 pera 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 Pera, pera Pera Bambam, tu sabe o que eu estou fazendo aqui Bambam Tá, ó Primeira coisa Peraí Vamos bater aqui, ó Ah, viu É Confia na sabedoria Aqui do Bambam Esponja Tá, seguinte O Bambam Ele sabe o que a gente está fazendo aqui Ele já A gente já falou com ele E a gente já Quer dizer Não que a gente tenha falado De falar, né Mas ele sabe que a gente está procurando O nosso filho E agora ele lançou essa Mas tudo bem, tá A gente usou o drone ali Como eu falei pra vocês Pra bater lá Já estou acostumado com o jogo já E pelo visto A gente vai ter que entrar aqui E o Bambam vai junto E meu medo Meus amiguinhos Gente, por que está escuro isso aí, gente? Ô Bambam Liga a luz aí Bambam Gente, está uma escuridão aqui, gente Cadê o drone? Tá, é o seguinte Cadê o drone? Ah, tá aí, tá aí, tá aí Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que eu preciso de luz, hein Eu preciso de você Ah, tá Vai ficar batendo na porta Você não consegue andar reto Tá, cheguei, cheguei, cheguei Tá, e aí, Bambam Que que é isso? Qual é que é? Nossa, muito silêncio Muito silêncio Muito silêncio, Bambam Gente, por que está cheio de Bambinina aqui, gente? Olhe para este lugar Parece muito familiar Mas eu tenho certeza De onde que eu já vi algo assim Tá bom? Tá tendo o negócio do Dibu Josh aqui, ó Melhor começar a puxar Se exercitar é o caminho Para ficar como um Dibu Ficar musculoso Ficar monstro Que nem o Dibu Josh Tá, e aí, Bambam Qual é que é? Danadinho Escondidinho Só para a gente pegar Vim aqui e Pular Tá, agora aqui É capaz, né? Capaz Que ia ser tão fácil Tem que fazer alguma coisa Com esses regadores Não Eu Aqui, ó O Bambam Uma lâmpada Ih É que eu estava associando Isso aqui com a Bambelina, né? Mas, beleza Ó Se botar o Bambam Liga a luz Então, eu acho que Meus amigos A gente vai ter que fazer O jogo aqui Para poder colocar O Bambam Perto disso aqui Para ligar as luzes Aqui na frente da luz Acho que é isso, né? Ah, beleza Tá Nossa, agora tem que botar É sério isso Tem que botar Do outro lado lá agora Eita 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 Tá, vai lá Bambam Gostou Tá, agora só tem Esse daqui Como se fosse só, né? É Tá, também A gente vai ter que botar Para frente Nossa 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 Você deve se perguntar Às vezes, né? Meus amiguinhos Nossa, Bambam Esponja Por que você não deixa Aí o quebra-cabeça Nossa, meus amiguinhos Eu que estou jogando Já estou achando chato Imagina você parado Olhando Cinco minutos Eu fazendo isso aqui, ó Botar as coisas para o lado Aí vai um Aí vai outro Nossa Nossa Beleza Foi o último Agora vai lá, Bambam Por isso que eu vou ter Que botar você lá atrás Ah, não Para Que chatice Ufa 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 Isso Tá, vai abrir a portinha Ali agora Tá, Bambam Você está aí Você ainda é o Bambam Não é o Evil Bambam Pegamos o cartãozito Eu só quero saber O que que tem Dentro disso aí, hein Tem uma outra porta lá Cuidado O que isso está fazendo aqui Que isso, gente Qual que eu faleci Opa Aqui tem uma seta Apontando pro Ei Aqui ali é teu amigo Não é meu amigo, não Pode ser pra se abaixar Até parece que Vamos comer um pâncreas Ei Pode descer agora Somos amistosos Que Que isso, gente Que isso Nudei, né É Eu acho que tem que ser rápido E abrir a porta Então vamos lá Vamos lá Peguei É teu amigo Não sei de nada Fechei a porta Fechei a porta Portanto És o meu salvador Recebeste os meus avisos Tivesse a oportunidade De escapar Ao meu caos Que isso, gente O Jester Eu que não vou sair fora Não Gente, ele acabou com o Bambam Acabou com o Jester Tá, peraí 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 Agora eu consigo abrir Isso aqui Nossa, jogo Eu tenho que apertar Ainda um negócio pra abrir Mais de uma vez Se sair um bichinho Daqueles aqui de dentro Você vai ver Jogo Acho bom mesmo Acho bom mesmo Tá, agora Você vai me dizer Que A hora que eu abrir A porta O bichão vai estar me esperando Bom, espero que não Tá, beleza Você tá bem aí, Bambam Tá só tirando uma soneca É Às vezes você me bateu Agora bateu em você também, né Você me salvou Aquela vez do Dab Dab Então, né Tá em você Ixi Tá só o pó também Tá aqui o lugar aí Que isso Aguenta aí Vamos bater juntos Tá bom Me dói a cabeça Viste pra onde foi O Senhor Dadadu Depois da nossa Carabuça Tá a nossa briga, né Na verdade Espera, eu conheço esse sítio O interruptor deve estar No escritório lá em cima Mas entrar Não vai ser fácil Teríamos de ativar Os quatro fechaduras Da porta A partir daqui Mas primeiro Tem de ser reparadas E precisam de energia Posso repará-lo Se houver energia Mas lembro-me do xerife Ter montado o interruptor De modo que se tivesse ativado Alertasse toda a instalação Para a nossa localização O alarme dispararia O que certamente Atrairia alguns convidados Indesejados Se me pudessem cobrir de cima Enquanto eu arranjo Estes interruptores Talvez conseguissem-nos Entrar no escritório Estou pronto quando você estiver É, tá bom, né A gente acabou de sair Do puzzle chato lá Agora tem que fazer outro Não entre em pânico Era esperado Mantenha os olhos Nas doze luzes Da minha volta Se ficarem vermelhas Aponte-nos nos postos de luz Que a gente pode controlar Eles Se ficar muito vermelho Sem a nossa interferência Estamos fritos Olhos no teto também A luz que está em cima Tem de ser recarregada Após cada utilização Aí vem eles Sai daí, bicho Vamos lá A gente tem que ligar aqui Ah não, jogo Para, para, para Que mentira Para, para Que mentira Estou escondido aqui Ninguém vai me ver 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 Me viu Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Dai,ai,ai,ai,aiu Dai,ai,ai,ai,ai,ai,ai,ai!!! Vai, 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 vai Wrestle! foi 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 ativa o interruptor e vamos voltar não quero passar nem mais um minuto nesse sítio sítio é lugar tá opa aí beleza espera precisamos falar fala eu não vou ficar parado aqui não sério o que foi até agora temos feito um grande progresso e isso está mesmo a me dar ânimo estou com vontade de contar o maridota preparado ah lá vem de nome se dá um sapo que está aborrecido não sei infeliz que isso que ris daiada é essa o bicho aquilo não capaz eles riram é fica aí então na última vez que eu contei uma anedota só ouvi gritos porque será né tá cheguei aqui cheguei aqui agora posso entrar e aí sugar flea eita só pensativo mesmo tá esse dinossauro raposa cachorro que a gente enfrentou no capítulo 4 o nab nab preso tá aí falta um só mas meus amiguinhos que isso ah o bambu tá lá nossa mas então meus amiguinhos eu vou cerrar o vídeo por aqui tá bom bom é bem provável que no próximo a gente vai fazer o último e já vai ser o final né então vamos lá depois dessa aí que teve esses leitos de puzzles um mais chato que o outro eu vejo vocês no próximo vídeo um beijinho pra todos vocês e fui tchau tchau tchau